Vai! Fuxa o Fandirinho! Eita que calor! Nessas andasas que eu faço pelo vago Lembranças trago do fantástico de galpão Amadrinhado de guitarra e bateria Traga alegria nessa carta de botão O baile esquento como dança a noite inteira Na discadeira, no sapato e rameirão E nem é que nem é que eu canto desta maneira Vem que não queira, vai me dando calor Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão Tá me esquentando e tá me dando calor Fui numa festa do pior acendimento Até aqui deixa-me bater de emoção Ouvir o caitaço de porca-veia tocando E descolando, mantipando o fiquetão Com uma guria me agarrando lá no campo Tô soçando, mas o resto de montão O domingo tá me rolando no bar Caí na farra e comida no calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão Tá me esquentando e tá me dando calor É um atrás do outro, eu vi a braças De vez em quando acontece Que um conjunto tá tocando Um fandango bem pacote Entra em teada responsando O ouvido do gaideiro De repente chega o piano E por xixão desse jeito Tão pedindo o radeirão Tão pedindo o radeirão Tão pedindo o radeirão O gaideiro se entusiasma Capricha na animação Enfie os dez dedos na gaita Com o menino até o dedão Tão pedindo o radeirão Tão pedindo o radeirão O gaideiro se entusiasma Capricha na animação Enfie os dez dedos na gaita Com o menino até o dedão O baile segue incendiado de forma assim porvaneira O bate é casca encerrado no balanço da bandeira Antes que a marca termine no impulso de emoção Vem alguém correndo e grita, tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão, tão pedindo o bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, no mentinho até o dedão Tão pedindo o bandeirão, tão pedindo o bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, no mentinho até o dedão Eu sempre gostei de dançar Um baile bem animado Nesses que amanhece o dia No interior do estado E a gaúcha nasce e solta No bandeirão bem largado Mas nunca falta no meio Um velho bem assanhado Sabadeira, velhota, assanhado É lindo se ver um velho dançado Sabadeira, velhota, assanhado Quero ver se tu é Me macho no pé no bandeirão largado Puxa o fotini do Ilha Rodrigues E o baile vai correndo frouxo Pela gaita de um brasileiro O raideiro, o amigo e disposto E no goiano de cada fronteira Nunca vi um bolera assanhado Não podemos parar a trincheira Isso até que mais um bandeirão É melhor que levanta a poeira E sabadeira, velhota, assanhado É lindo se ver um velho dançado Sabadeira, velhota, assanhado Quero ver se tu é Me macho no pé no bandeirão largado